E Lula cada vez mais consolidado como líder dos países emergentes. Vem comigo! Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir os vídeos do blog do Cadu Amaral, a TV com o Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos, ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV com o Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo no dia 19 de setembro, são agora 6h20 da noite. E neste 19 de setembro, nesta terça-feira, 19 de setembro, o presidente Lula abriu a Assembleia Geral das Nações Unidas, num discurso que marcou a Assembleia da ONU e que faz com que Lula cada vez mais se torne líder dos países emergentes. O Lula tem encontros internacionais, tem lista de 50, sei lá quantos líderes mundiais, líderes, chefes de Estado, querendo se reunir com o presidente Lula de todos os continentes e governos de todas as matrizes ideológicas. E o discurso de Lula na ONU coloca, nesta condição, neste espaço de liderança dos países emergentes. O mundo está cada vez mais multipolar. Se isso vai se consolidar e teremos um futuro, ou mais próximo, ou mais distante, uma geopolítica mais multipolar, esse é outro debate. Mas que Lula tem atuado fortemente nisso e que há, sim, de fato, esse movimento no planeta Terra, isso é verdade. Tanto que até mesmo o Biden já andou falando que é preciso mudar a configuração do Conselho de Segurança da ONU, que é, na verdade, o órgão que importa em decisões da Organização das Nações Unidas. O Lula, em seu discurso, neste 19 de setembro, ele pautou a questão da proteção às minorias, ele pautou o combate às mudanças climáticas, ele, como sempre, pautou ao longo de toda a sua vida a luta contra a desigualdade social, aspas para o Lula, a fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, quando ele foi eleito presidente a primeira vez, a sua primeira participação nesse Fórum da ONU, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite e sem saber se terão que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. Ainda aspas do Lula. Parte do mundo em que vivem seus pais e a classe social a qual pertence a sua família irão determinar se essa criança terá ou não oportunidades ao longo da vida, disse o Lula se referindo à questão das crianças, que são as mais prejudicadas com o cenário de insegurança alimentar que assolam o leite à terra. O Lula também falou da questão das minorias, criticou o neoliberalismo, que foi a doutrina dominante, principalmente nos anos 80, em década de 1990 e início dos anos 2000. Aspas para o Lula. O neoliberalismo agravou a desigualdade econômica e política que hoje assola as democracias. Seu legado é uma massa de deserdados e excluídos. Em meio aos seus escombros surge aventureiros de extrema direita, que negam a política e veem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir o neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Fecha aspas para o presidente Lula, que também criticou o protecionismo dos países ricos e os gastos com militares, que, ao invés de se investir no combate à fome e redução à desigualdade, os gastos com militares aumentam, aí fomentando as guerras. Aspas para o Lula. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas, onde há exclusão social e desigualdade. Lula também defendeu a liberdade de imprensa, inclusive citando o caso de Julian Assange, perseguido porque revelou os maus feitos do governo do Estado dos Estados Unidos. Aspas para o Lula. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. O Lula criticou o embargo econômico a Cuba e aí não é necessariamente defesa do sistema cubano, do modelo cubano, do socialismo cubano, etc. Mas o direito de Cuba a escolher o seu caminho. E esse embargo econômico sufoca o povo cubano, não é só o governo cubano. Se você tirar o embargo econômico de Cuba, aí a gente vê qual a firmeza ideológica do povo cubano. Mas até tacitamente aos capitalistas que querem que Cuba deixe de ser socialista, tira o embargo e vamos ver o que é que dá. Mas esse embargo gera, inclusive, um sentimento de mais unidade nacional em Cuba. E Cuba tem todos os problemas aqui e esse vídeo não é sobre Cuba. Mas Lula, como sempre, criticou o embargo econômico criminoso a Cuba e defendeu a defesa do multilateralismo, ou seja, o mundo multipolar. Aspas para o princípio sobre o qual se assenta o multilateralismo, o da igualdade soberana entre as nações, vem sendo corroído. As bases de nossa governança econômica não foram lançadas. O BRICS surgiu na esteira desse mobilismo e constitui uma plataforma estratégica para promover a cooperação entre países emergentes. Ainda aspas para o Lula, falando sobre a ampliação dos países do BRICS, com a entrada de Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito e Irã. Aspas para o Lula, a ampliação recente do grupo da cúpula em Ruanesburgo fortalece a luta por uma ordem que acomode a pluralidade econômica, geográfica e política do século XXI. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo no contexto de grave crise do multilateralismo. Há esse problema, inclusive essa situação na guerra da Ucrânia. A gente tem ali o problema entre Rússia e Ucrânia, aquela região da Crimea, aquela coisa toda, mas a gente tem a China entre a região de conflito e a Europa, por exemplo. Enfim, então a gente tem ali os interesses dos países da OTAN em fomentar aquela guerra, principalmente nos Estados Unidos, que inclusive tem prejudicado bastante a Europa, com gás economicamente, etc. E o Lula, como sempre, tem colocado críticas ao Conselho de Segurança da ONU nesse formato que se tem hoje, que é preciso dar mais voz, vez e poder a outras nações. Lula ressaltou a importância da preservação da Amazônia, ressaltando a política de desmatamento. Falou, inclusive, da política interna do Brasil. Aspas para o Lula. No Brasil, estamos comprometidos em implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. E ele também citou, por exemplo, a questão dessas investigações do golpe do Estado, do golpe do golpe, enfim. Se hoje retorno à honrosa condição do presidente do Brasil, é graças à vitória da democracia em meu país, e da democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. Na verdade, é esse vácuo de liderança dos países emergentes. O mundo, desde muito tempo, é muito concentrado nas superpotências, principalmente no pós-segunda Guerra Mundial, entre Estados Unidos e União Soviética. A queda da União Soviética deu mais hegemonia ainda aos Estados Unidos e aí seus principais parceiros na Europa, a Inglaterra, a França, etc. Mas isso foi se desdobrando. E hoje há essa vontade de você ter mais países, de fato, sentados à mesa da geopolítica internacional. A gente tem a China, que é uma grande potência econômica. Hoje é a segunda maior do mundo, mas avança passos largos para se tornar a maior potência econômica do planeta Terra. A gente tem a Rússia, que é uma potência militar. O próprio Estados Unidos, os países da Europa, ali, que são blocos da União Europeia. Mas há essa necessidade de ter mais países pautando as questões centrais do planeta, da convivência internacional, questão econômica, uso de recursos naturais, países da África, América Latina, América do Sul, Oceania, enfim. É preciso que todas as regiões do nosso planeta estejam ali. Mas faltava uma liderança que conseguisse transitar por todos. Por mais que a China, por exemplo, seja hoje mais forte econômica e militarmente que o Brasil, por exemplo, a China não tenha o mesmo espaço na mesa da política propriamente internacional de sentar a mesa, não ter o mesmo traquejo, o mesmo trânsito, por uma série de questões, entre elas o preconceito ideológico com o modelo de governança chinês. Mas Lula consegue fazer isso. Lula conversa com o Biden, conversa com o Xi Jinping, conversa com o Putin, conversa com todo mundo. E para quem está com essa questão de Ucrânia, etc., a própria Ucrânia disse, hoje, nessa data, reconhecer o papel de liderança que o Brasil quer se desempenhar no planeta Terra, quer desempenhar no mundo. O embaixador da Ucrânia em Brasília, Adrish Melnik, eu não sei dizer o nome dele, perdão, reconhece, aspas, o papel de liderança que o Brasil está disposto a desempenhar no cenário internacional a assumir mais responsabilidades para restabelecer uma ordem global. E ele acrescentou ainda, Brasília tem todos os pré-requisitos necessários para ter sucesso. Porque o Brasil não tem acontecido com ninguém. O Brasil não se envolve em guerras, em conflitos. O Brasil, inclusive, é uma marca histórica da diplomacia brasileira, sempre se pautar pelo diálogo, pela conversa, pela negociação, por sentar à mesa. Então, faltava essa liderança aos países emergentes. E Lula se coloca como isso. E nessa quadra histórica não há liderança no planeta Terra que tem melhores condições pessoais e contexto mais geral, diapolítica, etc., de posicionamento do país para fazer isso do que Lula presidindo o Brasil. Você pode não gostar do Lula, você que assiste a esse vídeo, você pode até gostar mais, até, sei lá, aspas, do que deveria do Lula. Você pode ter qualquer visão a respeito do Lula, menos a sua capacidade de interlocução internacional. O Lula é um monstro da política internacional, ele circula por todo lado e conversa com todo mundo. E a cada viagem dessa que o Lula faz, vem um monte de recursos para o Brasil. É assim que se comporta um verdadeiro líder de um país como o Brasil, em nível internacional, de forma ativa, soberana, sem medo de seitar à mesa, sem medo de se colocar. É muito bom ter presidente de novo.